Agora as prioridades para 2019 do PROS. Com a palavra, o líder Toninho Wancher. Nossa luta é baixar a carga tributária no país. Isso é uma luta do partido. Isso está até no estatuto do partido. Então, nós queremos ver se conseguimos ajudar a apoiar a reforma tributária, que eu acho que é de grande valia para o país. O PROS também tem deputados ligados à saúde. Nós queremos criar uma comissão para debater o câncer. Nós achamos que temos que ter uma nova plataforma de energia, porque o Brasil já está na hora de começar a investir muito mais em energias renováveis, aquela que não polui, aquela que não precisa de fazer barragens. Falando em barragens, a gente fica até tremendo. Mas é isso. O PROS é um partido que tem essa visão de que o Brasil precisa crescer, precisa se desenvolver. E é um novo momento do governo e nós esperamos colaborar com esse governo.